PC gamer barato de R$ 1.400, um PC que roda de tudo e cara, é muito barato né, R$ 1.400 hoje, sei lá, é uma placa de vídeo aqui no Brasil, é um preço realmente muito top e cara, você vai ver que é uma máquina realmente muito legal, muito legal mesmo pessoal, pra montar hoje tá, vai conseguir rodar de tudo, vai dar pra fazer até live stream cara, é um negócio incrível com R$ 1.400, fenomenal mesmo é mesmo, é? Galera, hoje vamos montar um PCzão via AliExpress, pra gente economizar desse jeito, pagar bem mais barato, a gente precisa comprar as peças lá na China aqui no Brasil não dá pra chegar nesse desempenho que eu vou mostrar pra vocês e com esse preço tá, todos os links vão estar na descrição vamos parar de papo, vamos lá pra mais um vídeo no canal que hoje a gente vai conferir um PCzão de R$ 1.400, então já deixa aquele likezão, ó, monstruoso se inscreve no canal e vamos lá pra mais um vídeo, é isso aí meu querido, já deixa o like, não se esquece inclusive, eu vou esperar aqui 5 segundos, pra você deixar o like e se inscrever, beleza? tô aqui, 5 segundos eu acho que já foi 5 segundos, já se inscreveu, já deixou o like, então vamos começar mais um vídeo opa, quero ativar esse Windows aqui, vou procurar um macetezinho cabuloso mas o que é isso meu parceiro? Zvzmol? o Windows 10 Pro saindo por apenas R$ 55? sai agora da craqueagem, você também compra o seu Windows original no site da GVGmol o Windows 10 Pro saindo por apenas R$ 55, utilizando o cupom LR18 para 18% de desconto links na descrição compra lá meu parceiro aqui é o nosso site, tá pessoal? as melhores promoções na palma da sua mão, tá? então ó, clica em entrar agora, tem nossos grupos do WhatsApp, grupos do Telegram e o nosso Instagram cara, por que é importante você entrar nos nossos grupos e também seguir a gente lá no Instagram? porque cara, os produtos quando estão mais baratos, quando tem um cupom, quando tem um desconto, quando tem uma promoção a gente manda lá, é o primeiro lugar que você vai ver, né? pra pagar mais barato então cara, as vezes você tá comprando esse PC hoje por R$ 1.400 mas as vezes você consegue comprar ele por R$ 1.200 com as ofertas que a gente manda lá então as peças podem aparecer mais baratos eu vou mostrar os preços que a gente tem hoje mas as peças podem aparecer mais barato então entra aí, primeiro o link da descrição clicou aqui no nosso site, tá? é só clicar em entrar agora aí tem aqui os grupos do WhatsApp, grupos do Telegram e o nosso Instagram aqui no Instagram a gente posta todos os dias, né? Reels sobre produto preço, por exemplo, aqui ó um kit Zion com 2670 V3 16GB de memória placa-mãe MR9A Pro por R$ 689 RX 5500 XT, cara por R$ 455 então, quando tem uma promoção, quando tem um negócio diferenciado a gente manda lá no Instagram também então segue lá, arroba Yuri Indica enfim, galera vamos lá para a configuração do PC barato pessoal, estou muito feliz em conseguir encontrar esse kit que eu vou mostrar para vocês por um preço incrível, tá? estamos falando aqui de um kit que vem placa-mãe, memória e processador por um total de R$ 435 isso aqui é fabuloso, cara a gente está falando de um Zion 2630 V3 que é um processador muito interessante, tá? se a gente for dar uma olhada no site da Intel ele tem aqui 8 núcleos 16 threads tem a frequência de 3.2 GHz no caso da frequência boost, né? e ele tem um TDP de 85 watts cara, é um negócio fenomenal esse processador por o preço que está sendo vendido esse kit além do Zion, né? o 2630 V3 vem também uma placa-mãe X99 uma placa-mãe mais simples, né? não é aquela placa-mãe com a construção topzera e tal eu tenho até uma placa-mãe aqui, galera semelhante vocês podem ver que é uma construção semelhante a essa, ó aqui é uma da Machinist, tá? vai ser uma placa-mãe como essa mais básica, etc mas para o preço que está esse combo está fenomenal vocês estão vendo ali na tela é uma placa-mãe semelhante a essa que eu tenho já vai segurar tranquilo o 2630 V3 até o 2640 V3 talvez um 2650 V3 rode de boa nessa placa-mãe galera, esse kit ele vem com 8 GB e não 16 aqui está escrito 16 mas foi um erro aqui da postagem dessa oferta então ignorem aqui o 8X2 mas é apenas 8 GB que vem aqui nesse combo o preço dele está 435 com o cupom 12IC6 muito bom como vocês podem ver aqui, ó só tem uma memória e aí, né? que fica, né? pô, Yuri, vai usar só 8 GB nesse PC? não, galera para jogos, cara tem que ser mesmo 16 GB inclusive a loja em vinda, né? ela também tem um anúncio para memórias ou seja, você compra o kit por 435 e você pode também comprar uma memória de servidor vai estar o link na descrição, tá, pessoal? por exemplo, a de 8 GB aqui, ó 2400 MHz está saindo 108 provavelmente é a mesma memória que vem no kit, tá? então pode ficar tranquilo sobre a compatibilidade é a mesma loja que está vendendo o kit está vendendo a memória também você pode comprar 8 GB aqui né? 108 reais ou comprar 16 GB logo, ó 176 2400 MHz está saindo 170 enfim, você pode escolher, né? 8 ou 16 se você comprar uma de 16 você vai ter o pente de 8 e 16 ou seja, vai ficar 24 GB de memória memória de servidor vai funcionar perfeitamente, tá? então o kit Xeon seria esse kit baratez vai dar para fazer live dá para jogar vai fazer realmente um desempenho fenomenal pelo preço que está saindo o kit galera, para a gente levar o Xeon 2630 V3 vamos recorrer aqui a esse Hercule Baratez, ó aqui a gente tem um Cooler Master T200, tá? tem dois heatpipes, ventoinha de 11 centímetros, tá? então é um Cooler barateza Cooler básico mas já deve segurar tranquilo o 2630 V3 está saindo 84 reais hoje na Amazon, tá? e legal da Amazon é que você tem frete grátis nesse produto então, cara, 80 conto no Hercule já vai segurar tranquilo se você quiser um negócio mais bonito aquela coisinha mais poça, mano quantos frufruzinhos RGB aí você pode recorrer a um Redragon T ele está saindo 121 um pouco mais caro vou deixar na descrição, tá? mas ele já tem 12 centímetros aqui, né? na fan o dissipador é um pouco maior e ele é bem bonito tem essa LED inclusive eu tenho um bem ali é porque não vai dar pra mostrar mas eu tô olhando pra um ali é porque vocês não estão vendo mas ele tá ali eu só falo a verdade e é um produto bem legal dá pra usar com Ryzen 5 com Xeon, Ryzen 7 fenomenal galera, agora chegou a cereja do bolo a placa de vídeo qual que é a placa que a gente pode usar? galera, podemos usar aqui a gloriosa RX 580 de 2048 Stream Processors temos duas opções aqui essa aqui tá um pouco mais cara é a versão de 8 GB e essa aqui é a versão de 4 GB tá 366 como o nosso objetivo é economizar e etc tentar montar o PC mais barato possível no orçamento eu vou colocar a de 4 GB mas caso você queira colocar a de 8 também tá saindo num preço legal inclusive eu tenho ela aqui olha só galera essa aqui é a versão de 8 GB da GXU plaquinha top a gente tem vídeo no canal dessa placa, tá? não fiz vídeo ainda sobre a versão de 4 GB mas ela também tá com preço bem interessante, né? com o cupom 12IC6 a versão de 4 GB sai aqui, galera por R$332 um preço muito top mesmo, velho R$300 contra uma 580 é fabuloso a versão de 8 GB, né? com o mesmo cupom sai R$395 então, é caso você possa pagar um pouco mais já pega logo a versão aí de 8 GB, né? que vai ser ainda melhor mas caso você queira economizar o máximo que dá tem a versão de 4 GB que também vai ter um bom desempenho galera, pra gente armazenar os arquivos eu encontrei um SSD bem barateza que inclusive eu tenho um desse desde o começo do canal 3 anos atrás fiz um vídeo montando um SSD num notebook que era um notebook da minha avó o notebook tá vivo até hoje e eu usei um SSD aqui da Golden Fee que é esse garotão aqui inclusive é o mesmo produto, tá? ele tá saindo aqui a versão de 480 GB por R$120 um preço muito bom um Tera por 245 eu coloquei aqui a versão de 480, né? no nosso orçamento R$120, tá? com o preço top, tá? eu vou deixar na descrição e é um SSD legal, cara não é aquele SSD tipo, com componentes top, etc mas ele vem dentro dele componentes usáveis, né? componentes que não vai te dar dor de cabeça eu uso esse há 3 anos no notebook da minha avó ela usa todos os dias o notebook e tá vivo até hoje então já é um feedback pra vocês aí sobre a marca Golden Fee mas se vocês quiserem a gente pode comprar novamente e trazer um vídeo atualizado sobre os produtos aí da Golden Fee galera, pra levar toda essa configuração a gente precisa de uma fonte, né? a fonte barateza hoje seria uma fonte de 400 watts com 80 Plus White da marca Fortrek é uma fonte mais básica 222 reais é uma fonte barateza não pense em colocar tipo uma placa de vídeo como uma RTX 2060 uma RX 6600 numa fonte como essa não, não dá isso aqui é pra o cara que vai colocar uma 580 no máximo o cara que vai usar até uma placa até inferior essa aqui é uma fonte barateza cara, 222 reais mas é uma fonte que vai cumprir os requisitos pra gente conseguir montar esse PC pra economizar tá interessante mas, caso você queira já é uma fonte que você consiga fazer upgrades e você ter mais possibilidades de montar uma configuração no futuro com esse PC isso é upa a placa de vídeo sei lá eu quero colocar uma RTX 2060 Super no futuro, Yuri então, cara aqui na Amazon a gente tem outras fontes interessantes por exemplo Redragon RGPS 500 watts 336 reais olha só PCIe 650 Electro V2 419 reais GM 650 pra 339 da Game Max fonte Cougar 600 watts 80 plus white 405 600 watts fonte CV 450 da Corsair 395 essa aqui tá com preço top também IVGA 500BQ fontezinha legal semi modular inclusive 324 reais essa aqui até eu fiquei interessado acho que eu vou comprar essa fonte aqui tá bacana pra caramba legal nossa 324 reais fontezinha semi modular pô mano 500 watts 3 anos de garantia essa aqui pronto eu gastaria um pouco mais pegaria essa fontezinha topada é isso pessoal fica aí algumas opções de fonte mas a barateza mesmo que você pode estar usando é a da Fortrek lá que já vai cumprir os requisitos que a gente precisa galera gabinete gamer a gente tem que montar um gabinete barato pra o PC ficar barato e eu consegui encontrar na Amazon aqui esse gabinete por 156 reais inclusive é o mais vendido da Amazon hoje eu acho que ele não vem fãs é um gabinetezão mais simples mas já vai dar pra levar nossa configuração tranquilo ele provavelmente não vem fãs então talvez você pode comprar uma fãzinha pra colocar ali no fundo se você tiver com mais grana você compra 4 fãs coloca 3 na frente 1 no fundo pra poder fazer um airflow bacana mas toda essa configuração ela não é quente tá RX 580 não é uma placa quente o processador não é quente então assim a gente não vai ter problemas em relação a temperatura recomendo pelo menos uma fã pra você colocar ali no fundo pra poder tirar o ar quente do PC caso você tenha um pouco mais de grana você bota 3 na frente e um atrás e galera se a gente pegar toda essa configuração utilizando os preços mais baixos o gabinete barateza fonte barateza SSD a gente teria um gasto aqui de 1453 reais hoje somando com a RX 580 de 4 GB caso você queira comprar a de 8 GB você vai ter que pagar um pouco mais o PC vai sair de mais ou menos 1.500 mas configuração bem interessante eu vou montar ela pra gente postar no próximo vídeo mas eu preciso que a gente tenha um bom feedback nesse vídeo aqui então já comenta aí agora a hashtag PC barato 1.400 pra gente montar essa configuração na prática com peças semelhantes a essa aqui e a gente trazer o desempenho real dessa máquina um vídeozão bem legal galera se vocês quiserem ter uma base do desempenho desse PC a gente pode olhar a ficha técnica da 580 2048 SP a versão de 4 GB aqui embaixo tem um comparativo com outras placas essa versão aqui a 580 2048 SP de 4 GB ela fica 3% acima da RX 570 como vocês podem ver ela fica beirando aqui uma GTX 970 ela fica perto ali de uma GTX 780 Ti perto da RX 480 então assim por mais que seja uma placa barata por mais que seja uma placa ainda com 4 GB de RAM é uma plaquinha muito forte e muito interessante principalmente por 300 reais o que é o preço que a gente está falando aqui hoje a gente tem alguns vídeos galera da 580 versão de 8 GB não é a de 4 infelizmente mas a gente pode ter base por esses vídeos aqui que a gente testou a placa ela não vai ter um desempenho tão diferente da de 8 GB a de 4 por exemplo galera nesse vídeo a gente estava usando ali a 580 no God of War essa é a versão de 8 GB estávamos ali com o Full HD ativado porém com o FSR também no High e podemos ver que o jogo ficou ali próximo aos 60 quadros 58, 53, 50 então realmente um desempenho muito legal para uma plaquinha nesse preço o Call of Duty Warzone rodou ali acima de 100 quadros doideira 100 quadros no baixo 1080p 120, 110 100 quadros e vocês podem ver que o uso de VRAM está ali abaixo dos 4 GB na placa de vídeo então provavelmente esse aqui vai ser o mesmo desempenho que vocês vão ter com a versão de 4 GB rodamos o CSGO acima de 300 quadros nesse teste eu estou usando o Ryzen 5600 então provavelmente o desempenho vai ser realmente maior porém com o Xeon ela deve ficar ali nos 250 280 quadros eu preciso saber o feedback de vocês se vocês querem que eu traga essa configuração na prática a gente pode pegar esse processador a gente pode pegar essa placa de vídeo montar um PC com eles que é o PC que eu estou mostrando para vocês e a gente faz todos os testes para vocês beleza galera então já comenta aí hashtag PCbarato 1400 e é isso aí galera todos os links vão estar na descrição do vídeo links confiáveis link do Yuri indica também para você economizar barato com a gente e é isso aí galera deixa aquele likezão monstruoso se inscreve no canal e PCzão barato de um B400 conto para vocês e é isso aí 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 e é isso aí